E aí galera, estamos aqui indo para a pescaria aqui no Itacayuna Só os amigos aqui, olha Será que vai dar boa essa pescaria? Os caras que estão aqui E aí galera, dá um alô para a galera do canal aí Fica acanhado não Hoje a pescaria vai ser boa Eu estou aqui com o meu amigo aqui, o nome dele é Johnny Hoffman Ele vai fazer um show hoje, outra coisa que eu vou fazer Show pirotecnia O meu amigo Elias aí, só na expectativa Aí vamos acompanhando o vídeo aí galera Nós chegamos na pescaria lá, vamos mostrar para vocês o rio lá E alinhar a pescaria lá Pensa que riu, essa é uma facilidade, é É só chegar e testar não Aí a turma, a turma Vira mais para cá ô Aiêêêêêêêêee Agora o papai saiu, meu filho Vira rapaz É Amet rumor Segura a fianzada Bora, não caiu ninguém não Cuidou? Não caiu calmo E o que foi com isso parciu? Negopервizz Quase aqui Par Isabinha Meu parceiro Johnny aqui piloto profissional meu amigo Eric que tá estreando o carro dele aqui agora zero é hoje que ele vai tirar o cabaço aqui no Rio de Itacaiú eu vi meu primo ah tá bom, tá explicado minha consciência tava pesando eu ia passar 10 anos e não sabia pra que servisse esses coisinhas da Kukuli aqui olha o racha é muita moagem Krayak show Krayak show Krayak show ele era piloto de Jetski, Marabá ah, ele tá galado, tá galado olha o peixe que pegaram aí um bagre um bagre um bagre, segura no esporão dele, já é o bagre tá cortei, né papai chama olha o racha aí, ó Krayak show Krayak show pra ver se ela consegue pegar uns peixinhos aí olha o cara bagunçando meu ponto de pesca aí, ó olha o cara bagunçando meu ponto de pesca aí, ó ela tá balançando tentando aqui uma pescadinha aqui, mas tá difícil, viu hoje elas não quiseram conversa com o meu gig, não e também os caras toda hora passando com o motor aqui segura o bicho, mas esse bicho é bravo mostra o troféu, mostra o troféu ó, essa roncão, né pegou a covina pegou o fio d'água pegou o fio d'água e eu bagunçando a linha dos caras aí opa, cuidado, coitado na orelha e essa linha é tua, é? tá bagunçando? é tá tranquilo, na hora que puxar aí, te joga aqui pra lá também mostra o bicho aqui pra não me vazar senão eu não atrapalho a pesca de vocês aqui olha meu amigo Adalberto pegou uma jiripoca peraí, ele tá daqui pra sair na filmagem gostei aqui do bagulho dá pra não ficar do jogador de edade mostrou até ele também pegou aí não, não tem ele, eu já não tô tão fera, né pegou ele, achou o linho da jiripoca o meu é maior rapaz, ele é considerado a das bichas é? aonde que ela desceu? aqui ó é o seu maior rapaz rapaz e tu Lucas, não pegou só o fiel mesmo hein? só pegar isso que vai mais tarde peguei só um grandinho e um ladrãozinho de isco com um tabuquinho desse tamanho de uma agulha o bicho tem uma boca pequena aquele piá ó joga aqui mais perto aqui ó só quero passar a rede nos bichos não tem nada aqui o cara inventa rapaz não rapaz não vai rir vai rir vai rir vai rir vai rir o Augusto tava espantando ela tem um nada aqui ó que vai rir 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 E aí galera, tenta pegar um tambaquizinho aqui na represa do Gustavo aqui, onde eu ia dar no rio. Vê se o bicho já bateu vinho. O bicho deu uma pancada segura, meu irmão. Tá ligado? Tá. Deu certo? Agora deu certo. Eita, bicho brabo. Vai, bicho. Não, mas não pegou não, tinha pensado que tinha pegado. Mudamos os cardápios agora, bora ver o que vai acontecer. Olha, olha. A fruta é mole e eles tão médio ainda, não tem? É. Aí tão acabou que é um pouco pequena. Se fosse o grandão já engolia logo. Deixa a linha mais estirada um pouquinho. Quando se jogava, deixa a linha mais estirada. Deixa mais estfolgado um pouco, né? Não, mais dura. Dura. Futuramente vamos ter um pesqueiro top aqui. Já é um pesqueiro, só que os peixes tão pequenos ainda. Vamos preparar um peixe. Vamos estar preparando os peixes aqui. Aqui já tem tucunaré, tem tambaqui, tem surubim, piau. Aqui tem bastante peixe, viu galera? Vem aí, bicha bruta. Essa aqui é grande, essa aqui, ó. Vai ser uma vangadista aí. Ela engoliu bonito, ó. Quer vir não? O cara vem dando pra cara. O cara quer deixar a gente ver a cabeça dela não, ó. O cara vai não te ver, o cara vai não te ver. Uh, essa é grande, bicha. Essa aqui dá um quilo. Essa dá um quilo. Essa é grande, mim. Essa fez baderna. Essa é grandona, viu? A maior que eu peguei hoje aqui. Maiorzona. Olha o tamanho da bicha. Essa é grande, é legal. Essa aqui é cantar a campeã. Essa aqui vai virar uma bruta que vai quebrar a linha de negro até as horas aqui dentro. Pode me ferruta, aí tem que ir pra me fisgar também, pra devolver o que eu fiz com a tua boca. Engraçado é que no rosal, ele só fica, só segura, ó. Não machuca, né? Faz facinho. Olha aí o tamanho dessa bruta. Essa aqui foi a maior gente do dia, viu? Tá com fulho. Pode rogar. Que legal. Essa aí é uma zonada rápida. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri